Olha só, amigo, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. A minha mãe comprou uma vitamina pra mim, mas não é qualquer vitamina, não. Ela comprou a Lavitan. Ela é super completa e tem tudo o que a criança mais precisa. E o melhor, não tem gosto de remédio, não. Tem gosto de chiclete de tutti-frutti. Demais, né? Compra a Lavitan pro seu filho ou pra sua filha também. E na farmácia mais próxima da sua casa. E na farmácia mais próxima da sua casa.